Fala galera, Wing aqui, e ufa, sorte a sua que você abriu esse vídeo, porque desde que lançou a nova versão do jogo no Soft Launch, eles criaram uma escassez de ouro nesse jogo, então se você não visse esse vídeo, provavelmente ia gastar ouro à toa e ter algumas complicações. E já para você saber onde farmar ouro, vou citar aqui as fontes diárias, semanais e mensais, e quanto você pode coletar, ouro é um dos recursos mais importantes no jogo para você evoluir seu deck e sua conta, e o jogo vai pedir muito disso. Antes de tudo, eu não costumo postar vídeo um atrás do outro, porque eu gosto de editar e fazer algo direitinho para postar aqui, então se esse vídeo te ajudar, me ajude de volta a se inscrever no canal, e se for de seu interesse, assistindo os próximos vídeos, comentando e curtindo. Então em primeiro na lista, as diárias de duelo e rank, todo dia você consegue coletar 500 gold e algumas gemas, caso você não faça um dia, o jogo acumula essas recompensas até um certo limite, que eu não sei qual é, então evite ficar muito tempo sem fazer. E no rank, vamos supor, deixa eu ver, que você toda temporada pegue um elo no diamante ali no 6.600, é um bom rank, você vai ganhar 5.400 gold por temporada, está rolando um boato, é melhor avisar já, de que a temporada irá mudar para 2 meses, no momento está 1 mês, mas ainda não é certeza, por isso eu vou contar por agora, como está agora o mês, e no final do vídeo eu vou mostrar o cálculo, caso a temporada mude para 2 meses. Segundo, logo depois disso, a qualquer momento irá aparecer para você uma quest limitada diária, onde você aceita ela, faz ela e ganha mais de 100 de gold ao completá-la. Com isso, temos as quests diárias e de temporada, conforme as semanas vão passando, sua recompensa irá aumentar, na segunda semana eu estou recebendo 800, mas parece que isso soma até 1.600, não sei ao certo, mas vamos trabalhar com 1.600 por dia. Depois, tem as de temporada, você pode fazê-las até a temporada acabar, e como dá pra ver, você consegue coletar até 8.400 de ouro. E agora vem uma coisa muito importante que muita gente deixa passar batido, mas é o exame de classe, isso mesmo, em Hogwarts você tem aula e toda temporada você faz 3 exames que te dão 2.300 gold de cada. Só que para liberar esses exames, primeiro você precisa participar das aulas e atingir as metas, e ir para o intermediário e depois avançado, mas você irá receber uma recompensa por cada nível de classe que aumentar. Quando pegar avançado, você irá liberar os exames de classe. Como a recompensa é muito boa, acho uma boa não perder essas aulas. Floresta proibida Floresta proibida Após você ir jogando a floresta solo, vai liberar esse carrinho aqui, e irá te dar uma recompensa baseada no seu level de floresta, então quanto mais alto, maior a recompensa. No caso, eu ganhei aqui 800 com a recompensa no máximo, na floresta level 18. Mas vamos considerar no cálculo a floresta nível 25, que é quando você começa a possibilidade de ganhar Ecos Dourados. A recompensa por dia é de 1.200, mais o que você vai ganhar jogando diariamente e semanal a floresta intime. Agora viemos para os boss de guild. É importante fazer os boss de guild, porque cada boss derrotado irá liberar uma recompensa. E tem um boss que te dá 2.000 de gold. Esses boss resetam por semana, e você pode atacar duas vezes ao dia. Toda vez que você derrota os boss, ganha mais moedas para gastar em buff. Então gaste no que a guild recomendar gastar. E já aproveitando, uma dica contra essa cobra aí. É só você ir jogando em circo, mantendo distância, e ir se movendo quando ela cuspir, que você consegue bater nela tranquilo. Só não fica em cima do veneno, né, obviamente. Senão você vai morrer. A vantagem de ter um quarto com companheiros é que você pode somaná-los para ajudar a fazer as diárias e semanais da floresta. E toda vez que você faz isso, recebe cartas para trocar na loja. Toda semana você pode comprar 1.000 de gold. Mas por favor, me prometa que você nunca, mas nunca irá gastar com essa poção. Nunca faça isso. E por último da lista, temos o Magic Pass, que é o nosso passe de batalha do jogo. Durou uma temporada, e o passe Free te dá 2.900 de ouro, e o passe Prêmio te dá 8.300. Caso você cumpre ambos, ganhará 11.200 de ouro por temporada, além de várias outras recompensas. Então como é que fica? Diariamente, considerando que sua conta não está mais no estágio inicial, você ganhará 4.600 de ouro todo dia. Sem contar as recompensas que você irá receber do jogo por fora, como abrindo baú e falando com quadros. E por mês, como eu disse, a temporada até então dura um mês. Mas caso comece a durar dois meses, temos que dividir o valor do que você ganha só da temporada por dois. Acaba que não faz tanta diferença, cai para 166.000, mas lembre-se que isso é apenas uma média, vai depender muito do quão avançada está sua conta. No início você ganhará menos que isso, porém, em compensação, irá ganhar muitas recompensas por fora. E é isso, o vídeo fica por aqui. Se ajudou, se inscreva. Se quer deixar algum recado, comente. E até a próxima. E até a próxima.